Eu amo tudo o que foi, tudo o que já não é A dor que já não me dói, a antiga e errônea fé O ontem que dor deixou, o que deixou alegria Só porque foi e voou E hoje já é outro dia E hoje já é outro dia